Segunda-feira. Dados do Banco Central revelam. Os estados devem 404 bilhões de reais à União e os municípios 68 bilhões. A União virou a credora da dívida desses entes no fim da década de 90. Desde então, o valor vem sendo corrigido pela variação do IGPDI, mais juros de 6 a 9% ao ano. Só que um projeto em tramitação no Senado quer alterar o indexador que corrige essa dívida. Ela passaria a ser atualizada pelo IPCA mais 4% de juros ou pela taxa Selic, o que for menor. A proposta entrou na pauta do plenário na primeira semana de fevereiro, mas o governo, autor da medida, se mobilizou e adiou a votação. Sobre o assunto, eu converso agora com o consultor legislativo Marcos Mendes. Marcos, bom dia. Qual o objetivo inicial do governo com esse projeto? Bom, o governo tinha dois objetivos básicos. O primeiro era fazer um ajuste financeiro bastante correto, que é diminuir o custo da dívida nos estados e municípios, que é calculada a uma taxa fixa. Lá nos anos 90, quando essa dívida foi refinanciada, a taxa de juros no Brasil era muito alta. Então, fixou-se um refinanciamento a um juros muito alto. Como a taxa de juros caiu, seria razoável ajustar essa taxa e reduzir, como o projeto propõe. O outro objetivo do governo seria liberar a capacidade de endividamento dos estados e municípios para fazer novos investimentos. É como acontece na nossa casa. A gente acaba de pagar uma dívida ou diminui o ônus de uma dívida que a gente tem. A gente tem espaço para fazer um outro investimento, comprar um outro bem para a nossa casa. Era a ideia dos estados e municípios fazerem isso. Ocorre que, nos últimos meses, houve uma deterioração das condições do mercado internacional e uma redução da credibilidade do Brasil. E, corretamente, os diagnósticos são no sentido de que a política fiscal do Brasil, os gastos públicos em geral, estão muito fortes, muito intensos. O déficit público brasileiro era alto. E o governo tem que conter esse déficit público. Do contrário, haveria uma fuga de capitais no Brasil, uma deterioração do ambiente macroeconômico. Esse é o motivo pelo qual o governo refluiu e decidiu que não seria o momento de aprovar esse tipo de medida. Esse seria um dos motivos, mas também pode ser o fato de que o governo já tem pedido para os senadores e os deputados não aprovarem projetos que tragam mais gastos para a União? Exatamente. Esse é o objetivo geral do governo. É uma preocupação de controlar a política fiscal, controlar o gasto público. Então, toda medida que implique redução de tributos, ou aumento de gasto público, ou refinanciamento de dívidas, está passando por um momento muito difícil de aprovação, justamente por um aguçamento das dificuldades financeiras e macroeconômicas do governo. Do jeito que o projeto está, quem sai beneficiado com o formato dele? Bom, os principais beneficiários são os estados e municípios mais endividados. Eu poderia citar o estado de São Paulo, o município de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas. O caso mais grave é o da Prefeitura de São Paulo, que paga a taxa de juros mais alta, de todas, 9%. E aí o projeto tem uma característica específica, que atende especificamente, ou principalmente, o município de São Paulo, que é a ideia de recalcular todo o saldo devedor da dívida desde o começo. Então, a dívida seria recalculada para trás, desde o começo, pela taxa Selic, que variou bem menos do que o IGPDI, que foi o fator que corrigiu a dívida. Qual é o impacto financeiro dessa alteração? Existe perda para a União de arrecadação? O que acontece? A União é credora dos estados e municípios. Então, se você tem um refinanciamento dessa dívida, se diminui o montante, o valor total que estados e municípios estão devendo para a União, a União vai ficar com menos crédito, e diminui os créditos que a União tem a receber, e diminui a dívida que estados e municípios têm a pagar. Então, na relação entre os entes tem diferença. Mas o setor público como um todo, para efeitos macroeconômicos, você mede o setor público como um todo, é um agregado. Então, o que um ganhou, o outro perdeu. Então, a medida seria neutra nesse sentido. Marcos, obrigado pela entrevista. Ok, muito obrigado a você.